Além de qualquer regra da quebra, além da média, sou exceção É assim que nós vivemos livres Mas que seu hype pago e as hashtags gratidão Então não, não me subestime Mas que o sonho de dois minutos que tem seis efrão J.R. cresce que nós... A batalha bate e volta, um ataca, outro responde E a plateia quer o quê? Sangue! Mentira é 30x30, tudo que vai... Volta! Aê, ele pode até ser mais alto, mas deve tá louco Seria contraditório se no Basca eu tivesse um toco Sabe por quê? Sem ladainha, de tomar toco tá acostumado a tomar das novinha Tchau! Esse é um jogo que as novinha nem confeiteira e vive te dando bolo Tchau! Sem receio, com certeza, mas é um bom sem receio Tchau! Isso é só lamento Igual seu baseado sem nada, igualzinho pastel de vento Acho que você é uma comédia Vou te dizendo que eu causo a estratégia Mano, isso eu já complico Olha que eu nem sou arte, só que aqui eu já ganhei uns gritos Tipo que você me derramadas Eu tô no toco com as novinha, eles só não levam a tono pra elas porque primeiro cheira farinha O Renancio é assim, normal Nessa é fermento na mente e cheira porroial Caralho, você vai lá Que o H.J. Manu aqui não vai se calar Eu sou o Mandrake, pegar os truques Você falou de confeitaria, você tá tomando no seu cux No Hip Hop, Manu e aqui eu não tô à toa Porque pela sua carinha, ele é todo furado Davi Zabalduco, que eu achei a personificação da Max Goiabinha Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Renanzinho Diferentemente barulhos pra quem gostou das rimas do H.J. Barulhos, barulhos, barulhos É isso Essa fica uma merda Aê, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Aê, é aquela lá, ó Ó, ó, porque Essa é a história do anão que deixava Arotejava Arotejava Anão já dichavou e ficou na Faz Gigante A Favela quer o que? Sangue! Anão já dichavou e ficou na Faz Gigante A Favela quer o que? Sangue! Boa 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 Boa! Confeitaria lembra doce ou também marmelada Max Goiabinha lembra每ida goiabada Cê tem que entender que eu nunca fechei com Tieti Romeu e Julieta, Romeu não é ninguém sem a sua Juliette Aê, vai aprendendo um pouco Que o HJ com certeza que não mete o louco Levou, bota da palmirinha é muita treta Foi tentar a gorda e não conseguiu mamar a brusqueta Aê, vai aprendendo um pouco HJ mandando aqui o proceder O Renanzinho não argumenta Tá mentindo o narizinho, levou bota da dona Venta Falou até de Goiaba, faço de improvisação Você com o real, cê comprou a Goiaba ou pegou o busão? Vou ter que te mostrar, que eu faço rap aqui no proceder Sabe por quê? Vou te explicar Romeu é Juju, só que o Anton Portana te arradar E aê, eu falo da sagacidade Então eu acho que isso é Mandrake de verdade Sem saudade eu tô te divulgando Falou até da farinha, eu vou tá te matando Eu não cheiro o pó royal, vai tomar no cu Só porque no baile eu tô portando o royal salu Terceiro! 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 O menor vai puxar o gringo aí pra fortalecer É isso, olha pra câmera lá e puxar alto o menor Pula a dança, a vantagem é o rap e é o funk que vocês querem ver Sangue! Pula a dança, a vantagem é o rap e é o funk que vocês querem ver Sangue! Pesado, menor Batalhando, H.J. Nome, Hércules Andrade Tô portando o radar, mais um eleitor do Haddad Tá normal, tô deixando uma família CPT na sua mente, hoje a sua estrela não brilha É isso mesmo, eu tô na calma Eu não tiro a merenda das crianças que limpam minha alma E aê, pego verde do Singapura Não sei se você sabe, a criança é uma pessoa mais pura Mas aí é com Alckmin, e você mano aqui gosta de Linn Tá de boa, porque não tenho plano Eu sou seleção canarinho, PMDVC que é tucano Falou de Alckmin, a rima é perdida Eu nego do Borel, minha boca é garagem de bebida E aê, sabe por quê? Jaci Mila, por isso que eu tô estacionando whisky e tequila Mas eu sou preto, não preciso de gangue Aonde eu tô bebendo, alcuso, ruidang Aê, o que você bebe? Seu problema é comigo, é com o Ambebe É isso mesmo, eu sou inteligente Sou uma pessoa verdadeira, o corativo transparente Aê, o que você tá vichando? Sou real marroca e você nunca vai tá pegando Tudo bem, se a truma ficou com a boca roxa Cantinho, tu vale porra nenhuma Aê, o que você bebe mesmo? Porque toda vez que nós deu rolê só foi os venenos É ele, é ele, é ele Falou no cantinho e eu já mando na levada Quesito decorada, vou mandando rima aqui na pegada Sabe por que? Que eu sou comum Sua decorada é falsa, igual um mundial de 51 E aí rapaziada, desculpa o Renanzinho aí Que eu parei o beat no tempo errado Barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do HJ Barulhos e barulhos, pra quem gostou do Renanzinho É isso, quebrada, valeu H